Este é o Manhã de Notícias pela Araruna TV, já estamos aqui no telão com o Janderier Macedo ao vivo lá da Criative TV, da cidade de Picuí, que chega neste momento com informações daquela região para o público ouvinte, para o público que prestigia a programação do nosso Manhã de Notícias pela Araruna TV. Janderier Macedo, bom dia! Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso Manhã de Notícias. Bom dia! Quais são as informações? Quais são as notícias nesta segunda-feira aí da cidade de Picuí? Bom dia, Janderier! Bom dia, Jocimar! Bom dia a todos que nos acompanham agora através do Manhã de Notícias aqui pela Araruna TV. Um prazer estar com vocês novamente aqui em mais um início de semana, né? O final de semana foi bem interessante, bem intenso, passou bem rápido também. E parece justamente que passaram vários dias esperando chegar o final de semana, enquanto chega o final de semana a gente vai embora rápido. Se passou rápido é porque teve drink, né? E fiz um drink especial, um drink originário do México, chamado Batanga. É bem gostoso ele, é um drink salgado. Você vai preparar quando esse drink aqui pra gente, hein? Eu não sei se quando eu for aí ou então se eu faço daqui qualquer dia. Eu quero um drink bem rápido de fazer, dá pra fazer de manhã e... É salgadinho, só quem tem pressão alta que não pode tomar, tá bom? Mas tirando isso, tá certo. Simbora então, Janderier! Quais as primeiras informações desta manhã de segunda-feira aí na região do Ceridó, meu irmão? Isso aí, vamos lá. Aconteceu agora há pouco a abertura da quarta semana, a quarta semana da luta da pessoa com deficiência aqui no município de Picuí. O evento aconteceu na Secretaria de Educação e teve a transmissão ao vivo pelo YouTube da Secretaria e também pela emissora de rádio local aqui, o qual existe o Jornal do Município. A semana da luta da pessoa com deficiência é um evento que acontece aqui no município com o objetivo justamente de levar essa mensagem de inclusão e de levar a mensagem dessa questão de colocar as pessoas com deficiência no patamar de equidade. Porque como os próprios organizadores colocaram na semana passada, falaram justamente sobre isso. que as pessoas veem a pessoa com deficiência, a sociedade vê a pessoa com deficiência como coitadinha. Quando, na verdade, são pessoas iguais a elas, com as mesmas questões, com um pouco de limitação. Limitação, por sinal, que cada um de nós temos algum tipo de limitação. E da mesma forma que essas pessoas, elas podem ter oportunidades na vida. E aí, a organizadora é a Jornal do Município, então, ela tem deficiência e elas sabem que, sabem que, sabem que os nossos corações, o trabalho que faz que elas tenham uma ideia diferente quando se fala em pessoas com deficiência. Tanto a sociedade atual, como a nova geração. É uma forma de pregar essa nova identidade, vamos dizer assim. E a semana acontece até a próxima sexta-feira, com direito a um desfile inclusivo. Que acontecerá na próxima quinta-feira, vai ser um desfile digital e tudo mais. Então, estamos envolvidos aí. A Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação, o AE, que é a sala de atenção a atendimento especial e tudo mais. Ou seja, é uma semana bastante movimentada que leva a mensagem de que a população deve ver a pessoa com deficiência como igual e não como um coitadinho, uma pessoa que não tem condições. E aí também vai ser lançado vários podcasts. Eu, particularmente, entrevistei um... Uma das pessoas que eu entrevistei foi... O nome dele é bem diferente, eu acabei esquecendo aqui. Mas ele é advogado e ele não tinha deficiência. Ele é uma pessoa com deficiência física adquirida. Que são pessoas que no decorrer da vida aconteceu alguma coisa que acabou deixando elas com deficiência. E ele dizia a gente justamente isso, que antes de ele ter deficiência, ser deficiente, ele não via, não enxergava a pessoa com deficiência. Hoje, ele é campeão de várias modalidades esportivas, é advogado, efetivo, fez concurso público e tudo mais. Hoje é efetivo em nível federal e tudo mais. Então, ele via, ele não via isso. Inclusive, ele costumava passar, eu dizia, dizia pra seguir, quando costumava chegar no local, ele estacionava na vaga de pessoa com deficiência. Mas porque era aquele pensamento que muita gente tem, realmente. Ah, não, é coisinha rápida, é cinco minutinhos, comprar um negócio e saio, pronto. E aí hoje ele vê a necessidade que realmente existe de ter vagas de estacionamento para pessoas com deficiência e tudo mais. Então, é uma semana bem interessante, leva uma mensagem bem ampla, bem vasta e que realmente a população deve ficar atenta e que esse tipo de política pública deve sim ser adotada por municípios como um todo. Porque a mensagem que leva é uma mensagem inclusiva, é uma mensagem de diminuir os preconceitos, de diminuir essa questão de ver a pessoa com deficiência como coitadinhos e simplesmente levar às próximas gerações essa reflexão sobre são pessoas com direitos iguais, iguais os nossos. E limitação todo mundo tem, seja muito ou pouco, seja física ou qualquer coisa desse tipo, mas limitação todo mundo tem na nossa vida. Então, é uma mensagem bem interessante, José Mael, que trago de notícia hoje para você aqui no Manhã de Notícias. E lembrando, municípios aí devem aderir a essa iniciativa, porque é muito bom. O PICU já vai no quarto ano.